Música Olá, na quarta-feira a emissora do SBT esteve em Novo Hamburgo para a gravação de um especial com as fãs de Lucas e Felipe. Uma tarde animada com mais de 30 fãs com cartazes e muita disposição a acompanhar as gravações que aconteceram no NG Hall. Confira agora o que rolou na tarde da última quarta-feira. Conheci o Lucas e Felipe no dia 3 de maio deste ano. Foi um dia bem importante na minha vida. Um dia bem difícil, porque eu descobri que eu teria que voltar a fazer um tratamento bem confortável de saúde. E com duas amigas muito especiais eu fui no show e aquele dia mudou a minha vida. Porque no camarim eu escutei coisas muito especiais dos meninos. Daquele dia em diante tudo mudou. A cabeça mudou, o pensamento mudou. Mas eu gosto tanto de te ver sorrindo. Pode até ser coisa pequena, mas eu não consigo viver sem você. Ao meu lado, quando a chuva lá de fora aperta. Na cozinha, lã, usando mel na sala do comedor. Bom, mesmo no começo do programa, a gente está acompanhando você. A gente está torcendo muito pra você. Terceiro, já dá pra ver que vocês vão ganhar. Vocês estão melhores. A gente está avisando que o dia vai fazer calor. Veja bem, é com você. Só eu sei quanto prazer Vou te dar se me quiser Me aceitar ser minha mulher Veja bem, é com você. Só eu sei quanto prazer Vou te dar se me quiser E aceitar ser minha mulher E o coração está mil Para a final do Festival Sertanejo. A gente está votando muito. Porto Alegre vai parar. Novo Hamburgo vai parar. Rio Grande do Sul vai parar no sábado. E a gente está esperando os guris de braços abertos. O público poderá conferir a final do programa Festival Sertanejo amanhã, às 22h15, no SBT. Na semana que vem, estaremos sorteando novamente o kit da dupla Lucas e Felipe. A apresentadora que vos fala errou o próprio e-mail. Então, agora, corrigindo, para participar da promoção e ganhar o kit bem bacana da dupla, é só encaminhar o e-mail para gabriela.kirsch.gruposinos.com.br O vencedor será divulgado na próxima semana. Beijos e até a próxima semana com mais Sertanejos. Sertanejos e até a próxima semana com 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 S